E vocês não tem roupa fechada de Juju, sabe? E esse vestido? Samira, Solange, deixa o vestido. Mas é o que eu peguei. Eu tenho de uma boazinha de querer levar tudo que é meu. Já sei onde tu quer chegar. Pela última vez, o Sene que me procurou. Eu não sou o compadre, você deu esse namorado. Tem bom golo. E pra ti, procurar é mandar um desprolado sacudar no namorado da minha. Ah, pra mim isso tem outro nome. Olha aqui, sua suburbana, eu não vou descer ao teu nível. Porque discussão causa a ruga, a gente fica impecável pra festa da Juju. E eu preciso desse vestido. E olha aqui, coincidência, eu também fui convidada pra festa da Juju. E não vou te deixar levar esse vestido nem para o outro lado. Ei, menina, tem um galo no meu favor. Cala aqui. Ui, não é que me esqueci, diabo. Vou só ali buscar uma cozinha. Tchau, Zulu. Mas como é que a Juju te convidou pra festa dela? Tá uma descerção nas amizades, sabe? Olha, menina, é melhor tu me deixar com esse vestido. Senão eu lhe dou uma década bem dadas. Vem, que eu tô proda. Vem. Não vem de mim, não dá o bamba, a maçada e a joelho ao mesmo tempo nesse lugar. Que moço! Mas, poxa, só esse em classe. Descubriu eu sou o cara de um vestido? Sim. Acatilou. Chichone mais. O galvão vai gostar. O galvão vai gostar.